No presente, o futuro desse museu pensado por Abdias lá atrás. Aqui para estrear, né, o Museu de Arte Negra e Abdias Nascimento nessa galeria, um espaço maravilhoso, um jardim botânico, vocês podem observar aqui, um jardim botânico. Você tem a possibilidade de fazer um passeio, caminhar por esse espaço e ter contato com essa arte maravilhosa e principalmente libertadora que Abdias Nascimento propôs. E principalmente, por que que Abdias Nascimento falou de um museu de futuro? Porque era um museu onde incluía todos os grupos éticos. Para ele, o museu só era viável no futuro, abrindo espaço para todos os grupos éticos, fossem negros ou não negros. Então, acho que a visão de futuro de museu de Abdias Nascimento vai nesse sentido, de abarcar a diversidade.